Primeiro a gente vai fazer só de direita, que é importante essa questão de você manter sempre a cabeça da raquete alta, tá? Só bloqueando a bola, a cabeça da raquete próxima ao rosto. Vamos. Boa, Pri. Chega perto com as pernas. Vamos. Perfeito a cabeça alta. Aí. Vamos, Beck? Agora é o desafio. Mantém sempre a cabeça alta aqui, não deixa a cabeça da raquete cair para bolhar assim. Vamos. Olha bem para a bola. Posição inicial, não muda a empunhadura. Vamos. Isso. Boa. Posição inicial, cabeça alta. Melhor. Melhor isso, hein, Pri? Vamos. Vamos.